Alice Wigman vira Marília Mendonça em série do Globoplay Será que eu posso tocar aí pra você? Diz a tola bandida, cê vale muito menos que a minha caramba 86 Atriz é a protagonista Raíssa em Rens Garrits. Título será lançado no começo do próximo mês. O próximo papel de Alice Wigman é inspirado em Marília Mendonça. A atriz protagoniza a série Rens Garrits, do Globoplay, que será lançada em 4 de agosto na plataforma de stream. Na história, ela é Raíssa, uma cantora sertaneja que começa a crescer na carreira por cantar as sofrências da vida. Nesta sexta-feira, dia 22, Alice postou um taser do título. Nas cenas, Raíssa pede para se apresentar em uma casa de show e canta um trecho da música Bandida. Rens Garrits estreia no dia 4 de agosto. Animada para vocês conhecerem Raíssa Medeiros e a Bandida e cantarem junto com a gente, contou. Débora Seco, Fabiana Carla, Tia Má, Rafa Kalimann e Mohamed Harfolt são outros atores que estão no elenco. Rens Garrits, do Globoplay, que será um trecho da música Bandida e cantarem junto com a gente, contou.